Amigos e clientes da Top Car Serviço Automotivo Galera, hoje a dica é sobre carro sem força, falhando Às vezes o mesmo não pega, pega de duas, três vezes Foi essa range, chegou aqui na nossa oficina Essa range foi feita logo de cara, uma medição da bomba de combustível Através do monômetro de pressão Ou conhecido como relógio de pressão Galera, essa range, ela tem que marcar aqui no visor Aproximadamente de dois a três bar de pressão Pois a mesma não estava chegando a um bar E aí através desse teste Foi detectado falha na bomba de combustível Pois a mesma estava sem pressão Como eu já falei, era para ir de dois a três bar A mesma estava dando só um bar Aqui galera, esse carro Para ser feita a troca de combustível desse carro Tem que remover o tanque, fica aqui por baixo E aí, não sei se vocês vão dar aqui para ver Já foi feita uma abertura aqui Para poder ter acesso a bomba de combustível Essa bomba de combustível, gente Ela é de um carro já Nacional É universal E aí o cliente já tinha trocado essa bomba Sendo que a bomba não é a original do carro Essa bomba de combustível Conhecida mais como refil Ela é universal Mede aí por volta de três bar Dois a três bar de pressão E aí Já foi feita a substituição da mesma E aí eu vou dar uma funcionada no carro Para a gente ver Como é que ficou o funcionamento agora Galera Está aqui já arranja Foi feita a substituição da bomba de combustível Do refil só E está aqui o funcionamento Como vocês estão vendo Está rompendo direitinho Está com força direitinho Está marcando aí No monômetro A pressão da bomba está variando No 2.5 2.6 Essa arranja é uma arranja gasolina 4.1 No ano 97 Aliás 4.0 E é isso aí Feita a substituição da bomba Defeito encontrado Se gostou aí Dá um curte aí no nosso vídeo Acompanha nós também aí No Youtube Na Top Car Serviço Automotivo Localizado aqui na Rua 100 Mais um parque aí Timor Maranhão Um abraço